Oi pessoal, estamos aqui de volta com Asfalto Extreme Dando continuidade, né? Uma carreira modificada que Estão obrigando a gente a fazer Vamos aqui, relíquias da floresta Não, relíquias antigas Sei de onde eu tirei relíquias da floresta Tô doido Terminei em primeiro lugar Faça a volta mais rápida Terminei com o carro de rali Tô com o carro de rali Vamos ver se eu consigo fazer a volta mais rápida Ficou estranho o jogo depois dessa modificação É isso, gente É um avião Nossa, esses dois que estão correndo pra caramba Eita, foi quase perfeito Eita, foi por isso que está aí Eita, foi por isso que está aqui Eita, foi porличiou Não é a uma olhada Para outra, ela vai ser Ainda me derrubar Eita, foi por isso que está imprimido Eita, foi por isso que está semelhe Eita, foi por isso que está escrito eles comeram em poeira literalmente consegui a volta mais rápida cara tem que se virar cara tem que virar cara tem que virar cara tem que virar o próximo o próximo desafio terminar em primeiro derrapar mais do que 50 metros e ganhar com o carro de rally vou tentar o carro de rally eu já tento, só falta ganhar nota é um tanto de land e esse aqui é misto já é anúnio rupo aí eu já tento, só falta ganhar o meu braço está perdido me perdi dá pra acreditar não vou conseguir no finalzinho me recuperar, pessoal foi difícil, mas consegui eu já tento, só falta ganhar dando essas cartas não adianta nada eu já tento, só falta ganhar 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 destruir sete obstáculos e ganhar em primeiro com o carro de rally o carro de rally está recarregando a gasolina vai destruir sete obstáculos dá com essa aqui, dá essa é aquela pista do assalto 8 do assalto 8 vai estar tudo atrás de mim safados toma, cara toma também vai passar ninguém vai passar tudo atrás de mim E aí Destruí uns obstáculos Tinha que ser com esse aqui mesmo E aí Viu? Viu? Vamos lá. Vamos que vamos. Terminei primeiro com o carro de rali. Essa aqui dá pra fazer as duas missões, né? Mais tranquilo. Vamos que já... Oh, my God. Vamos lá. Tomei. 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 Tchau.